Olha, meus amigos, nós estamos aqui na Secretaria de Agricultura do município de Pentecoste. Nós viemos aqui conversar com o engenheiro agrônomo e secretário de agricultura, Wesley Mota. Ele vai tirar algumas dúvidas suas, algumas dúvidas de vocês internautas que têm me perguntado ao longo do tempo. E nós vamos conversar com o Wesley para poder falar da sua pasta, ele falar para os agricultores, ele falar para os pescadores, ele falar para o homem do campo. Como é que você está vendo este ano de 2021, com o inverno assim meio que capenga? Meus cumprimentos a todas as pessoas que fazem parte, que acompanham o sistema Legnes de Comunicação. Zé, realmente nós estamos em um período complicado. 2021 foi um ano que teve chuvas abaixo da média. Praticamente, eu acho que se não tiver tido, foi em todos, mas quase todos os meses desse período da quadra chuvosa, a chuva foi abaixo da média esperada. Isso traz uma preocupação para a gente que está aqui na Secretaria de Agricultura, mas também para a gestão municipal como um todo. Com a questão dos agricultores, com a questão do sistema de abastecimento, com a operação PIPA, porque com o inverno curto, o período de falta de água, o período do verão, como a gente costuma chamar aqui, vai ser longo. Então, isso já traz uma preocupação e isso já faz com que a gente comece o nosso planejamento mais cedo, principalmente para o sistema de abastecimento, como é o principal foco nesse período. Agora, a Secretaria tem várias pastas, tem várias pastas, quando eu falo assim, várias áreas dentro da Secretaria que trabalha. Porque essa Secretaria é da Agricultura, Pesca e Defesa Civil. A parte da Defesa Civil, a gente acompanha principalmente o sistema de abastecimento, a operação PIPA e as situações emergenciais. A parte da pesca é uma área que a gente está dando aquele apoio inicial para os pescadores, mas a gente tem muito espaço para que a gente possa trabalhar dentro dela ainda. E a agricultura a gente divide um pouco, tanto na parte do campo, como na parte da pecuária. A Secretaria, por exemplo, ela tem aqui um espaço dentro da parte da pecuária, onde o agricultor pode vir fazer a sua declaração da febre, da vacinação da febre afetosa. Mas também fazer uma GTA, fazer uma solicitação de... um apoio para a solicitação de sementes junto à Conab. E também tem as outras partes, a outra área relacionada à agricultura. O produtor que chega aqui precisando fazer, por exemplo, um trabalho da etapa do Garantia Safra, que provavelmente esse ano a gente vai ter decretado. A gente só está aguardando, porque tudo aponta para isso, que o nosso município mesmo, nós tivemos locais onde a perda foi superior a 50%, a perda da produção. Superior a 60% em alguns pontos, né? Então a gente está aguardando o posicionamento do governo do estado, do governo federal, em relação a essa questão do Garantia Safra, se a gente vai ter. É normal, né? Espera o término da quadra chuvosa, faça uma avaliação e aí, nesse ponto que a gente vai saber se vai ser decretado ou não a necessidade, a perda da safra, para que o agricultor receba esse recurso. Que é uma dúvida que os agricultores têm, porque o seguro safra, ele é um seguro. A gente só recebe, o agricultor só recebe, se for decretada a perda. Ele paga aquela parcelazinha lá no início do ano, 17, 18 reais, o município paga uma parte também. Aí como o município paga referente a todos os agricultores, ele divide esse valor em seis parcelas e ele vem pagando. Eu acho que a gente já está na quarta parcela que o município vem pagando. O estado paga uma parte e a União fica responsável por uma outra parte, é um seguro. Mas o agricultor só recebe se for decretado a perda. E dentro dessas áreas de trabalho, nós estamos aqui na secretaria recebendo as demandas dos agricultores e executando alguns serviços que é dentro dessas áreas. Ok, Wesley. Como é dividido em várias partes, várias pastas, e isso é interessante, porque senão virava uma bagunça do nada, vamos aqui ver primeiro pela questão da defesa civil, essa questão do abastecimento de água para as comunidades. A gente já tem informação de que tem seis carros-pipas por conta da prefeitura fazendo esse trabalho, fazendo esse papel. Nós temos conhecimento também que a extensão territorial do município é muito grande. Como é que está sendo feito esse cronograma? Porque pela situação, tem pessoas que, olha, Zé, a situação aqui está faltando água, aqui na comunidade e tal está faltando água, a gente está sem água. Nesses últimos 15 dias teve várias situações desse tipo. A outra informação também que eu queria que você falasse sobre o assunto é que só é disponibilizado quatro carradas d'água para a defesa civil da Cagesse. É isso que nós temos questionado, questionamos ontem na live e queremos saber de você. Por que só quatro? Porque se tem seis carros-pipas, quer dizer, não dá para suprir nem a demanda dos carros, nem a frota. Exatamente, é. Olha, a questão do sistema de abastecimento, vamos lá. Como é que funciona a Operação PIPA? A Operação PIPA é uma operação de emergência. Elas são para as comunidades, para as casas, para as localidades que não têm sistema de abastecimento. O município vem fazendo alguns sistemas em parceria com, por exemplo, a Funasa, com recurso próprio, consegue o recurso, constrói o sistema, coloca o sistema para funcionar e aquela comunidade sai de dentro da Operação PIPA. A operação, os sistemas, por exemplo, já que nós entramos na parte dos PIPA especificamente, né? As comunidades de Mocó recebeu recentemente o sistema de abastecimento. São ali em torno de 25 famílias, 25 a 30 famílias que vão deixar de ser atendidas pela Operação PIPA. A comunidade de Salgado, Salgado dos Balbinos, Salgado do, que a gente chama também, Salgado do Cosmo Chaga, aquela região lá, mais 50 a 60 famílias que vão estar saindo de dentro da Operação PIPA. Região de Umburanas e Três Lagoas, revitalização da parte da Umburanas e ampliação para Três Lagoas. Outra comunidade que vai sair de dentro da Operação PIPA. Esses são pontos que o município vem fazendo para ir diminuindo essa questão do trabalho da Operação PIPA, mas também é, sem dúvida, uma situação, um tipo de trabalho que dá dignidade às pessoas, né? O que é o acesso à água é algo fundamental, né? Algo de extrema importância. Aí, quando a gente pensa na Operação PIPA, nós temos aí, hoje, seis caminhões, né? Fazendo a distribuição de água dentro do município, com a possibilidade de colocar mais um, e a gente já está vendo isso para os próximos dias, pensando principalmente por esse inverno ter sido curto, né? Esse período de chuvas ter sido curto, e que a demanda tende a aumentar, mesmo o município já tendo entregado esses sistemas recentemente. Por que só, claro, a Cagesse, ela tem uma dificuldade de ampliar a entrega de água tratada para o município. A demanda, a capacidade de tratamento de água que ela tem, ela não, não, tipo assim, não é o suficiente para que o município tire, por exemplo, as suas 16 carradas de área, né? Para levar, por exemplo, para as pessoas nas comunidades rurais. Nós temos seis caminhões trabalhando. A meta para esses caminhões é de 60 a 70 carradas por mês. Então, é essa, nós temos aí, faz seis vezes sete, eu esqueci, quanto é que dá. 42, 420, né? 420 carradas por mês. Certo. Seis vezes seis, 360, né? Então, é essa a média de carrada que está sendo oito. 360 carradas por mês. Se a gente colocar mais um caminhão, a gente vai colocar mais... O caminhão desse faz quantas carradas por dia? Olha, ele trabalha de segunda a sexta. Ele tem a sua meta de 60 a 70 carradas por mês. Ele vai colocar de três a quatro carradas, dependendo da distância que é do local da captação até a casa que vai ligar. Que aí entra aquela situação, né? A água que ele recebe. Essa água que sai da Cagesse, a gente prioriza para a questão da água de bebê. Só que a operação pipa, ela serve também não só para a água de bebê, é a água do uso comum, do uso diário. Então, nessas localidades mais próximas, a água de bebê vai da Cagesse e a água do uso diário, a gente procura pegar de outros locais, né? De outros reservatórios, de outros... de postos que têm uma boa qualidade. Mas, quando a gente pensa na operação pipa, a gente tem que lembrar que essa é uma operação de emergência. Não é aquela água que você tem o total controle. Ela é uma situação de salvamento. Então, quando a gente só tem, por exemplo, água nos reservatórios para fazer a entrega, infelizmente é de lá que a gente faz, dos pequenos açudes. Quando a gente não tem nem de pentecoste para fazer a entrega, já teve época que a água vinha de outro município para fazer a entrega aqui no município. Então, é dentro dessa estrutura que a gente vai trabalhando, procurando os reservatórios que têm uma boa qualidade, procurando a Cagesse para que ela entregue um pouco mais de água, porque a gente conseguia essa ampliação para quatro carradas diárias não faz muito tempo. Antigamente, era só duas. E isso é que a gente vem trabalhando para que isso vá aumentando. Para duas, quatro, seis, oito, até chegar o momento que a gente possa, na realidade, nem precisar da operação pipa. Já ter os sistemas prontos. A gente já está vendo algumas localidades para fazer novos sistemas aqui no município. Já existe um levantamento dessas comunidades que precisam, principalmente porque a gente já sabe o local onde a gente entrega. Só que, às vezes, a dificuldade acaba sendo de onde tirar a água para abastecer. E a questão de poços profundos. Você tem, mais ou menos, uma ideia de quantos poços profundos tem PT Costa instalados, que salva a vida de muita história, de pessoas, assim que eu quero dizer, de animais também, ajuda, né? Olha, são muitos poços. São tantos poços que eu não posso nem te dar um número exato. Por quê? Porque, além dos poços que são feitos por instituições públicas, como a FUNASA, como a própria SOIDA, existe também uma quantidade de poços que são feitos de forma particular. Então, nesse cenário, a gente acaba não tendo uma quantidade específica de poços. Nós vamos ter o controle daqueles poços que a gente utiliza para o abastecimento. Os poços da FUNASA, os poços que são usados até para sistema de abastecimento, né? Esse a gente consegue ter um acompanhamento mais próximo. Mas, se você disser, Wesley, quantos poços profundos existem no município de Pentecoste? A gente vai demorar muito tempo para conseguir fazer esse levantamento. Por quê? Porque não passa por essa secretaria, por exemplo, Ah, eu vou cavar um poço aqui na propriedade do Zé. O Zé, realmente, por conta própria, ele vai fazer o poço. Não, ele fez por conta, não procurou nenhum órgão para fazer essa autorização. Então, isso dificulta muito a quantidade de... Mensurar a quantidade de poços. Mas, realmente, você tem razão. São muitos poços, são muitos pequenos assuntos dentro do nosso perímetro do município de Pentecoste que acabam dando esse suporte para o abastecimento. Tanto para as pessoas, como também para os animais, né? Se a gente for pegar, por exemplo, os pequenos assuntos, os pequenos barramentos, você vai aí para mais de 500 pequenos assuntos dentro do nosso município. Que também aí já entra dentro de uma outra discussão, discussão que é, construir pequenos assuntos é ideal ou é ideal ter um grande? Porque nós temos um município com mais de 500 pequenos assuntos que estamos com dificuldade de água. Mas, assim, eu quero dizer, quando o Wesley está falando aqui sobre a dificuldade que a Cagesse tem de tratar a água suficiente para abastecer, é aí onde eu sempre digo, entra a força política para melhorar o negócio lá da Cagesse, para melhorar a estrutura da Cagesse. Porque isso aí pode ser feito, né? Não pode? É possível ser feito? É possível ser feito. Então, assim, que venha a força política do Estado, que a Cagesse é ligada ao Estado, é isso que eu sempre digo. A população, ela tem o mesmo direito, aqui da zona urbana, a população rural tem o mesmo direito de usar uma água tratada. Como você está falando nessa questão do abastecimento de água, dessas adutoras, desses sistemas, isso é muito importante. O ideal era banir o carro-pipa. O ideal era esse, isso a gente sabe. Porém, a gente sabe também das dificuldades que vocês passam. Município, extensão territorial muito grande, muitas dificuldades. Mas, com certeza, vocês têm condições de apimentar mais a coisa ainda. O ano é difícil. E no ano difícil, com certeza, as grandes soluções aparecem. Até porque, no próximo ano, é um ano eleitoral. E esse ano é o ano. O ano de se captar recursos exatamente para esses programas. Quando você fala que a nossa intenção tem que ser banir o carro-pipa, eu chego a concordar com você e eu acho que essa é a melhor opção. Mas, até a gente chegar nesse ponto, a gente precisa caminhar. E a gente vem caminhando. E quando eu chego aqui em Pentecoste, que eu tenho a oportunidade de estar entregando nas comunidades rurais, no início desse ano de 2021, cinco sistemas de abastecimento, isso é gratificante e isso mostra também que esse trabalho de buscar, encerrar esse processo do carro-pipa, essa operação-pipa, ela vem sendo feita em Pentecoste. Vem sendo feita e vem sendo ampliada nesse trabalho. Porque quando a gente busca, quando a gente consegue entregar um sistema de abastecimento pronto, quando a gente consegue captar recurso para um novo sistema, é exatamente nisso, trabalhando para encerrar esse sistema de operação-pipa, mas sabendo também das dificuldades. Eu estava, agora esses dias, eu republiquei um vídeo do primeiro festival do peixe em 2007. Tudo bem que naquela época o açude estava com 136 milhões de metros públicos. ótimo. E tinha, e era tradição, e eu tenho certeza que o Marcílio, pai do Wesley, participou muito disso aí também, ele que passou pela colônia dos pescadores, aquela festa bonita do... da canoa, competição de remo, competição de vela, aquele momento, aquele negócio ali. Eu sei que isso aí faz mais parte da Secretaria de Cultura também, mas por que não pensar nisso aí, para valorizar mais o nosso pescador, assim, tem alguma coisa para dentro dessa área aí, para, assim, vocês têm pensado em alguma coisa aí no sentido? Zé, para o pescador, a Secretaria é a Secretaria de Agricultura e Pesca, nós estamos aqui na área da pesca, como eu falei no início, é uma área que a gente tem muito espaço para trabalhar. Realmente, essa festa do peixe, a gente já conversou, eu terei, eu conversei com o Márcia, no início do ano, e a gente falou sobre isso, mas a gente busca a estratégia para revitalizar esse momento. Agora, para esse ano, eu acredito que não é o ano de se fazer... Esse ano é complicado. Eu estou pensando futuramente, porque aquilo era muito bonito. É, sim, eu nunca participei das competições, nas canoas e tal, mas acompanhava de perto, estava lá. E a gente precisa de momentos realmente como esse, para valorizar uma área, por exemplo, como a área da pesca. como a gente pode pensar em outros momentos para a agricultura. Esses momentos todos, eles estão sendo pensados, eles vão ser, estão sendo avaliados, mas para anos seguintes. Para esse ano... Alguma linha de financiamento que você conhece, Banco do Nordeste, alguma intermediação da gestão aqui para facilitar a gente? O pescador está precisando comprar uma canoa, está precisando trocar suas linhas, está precisando investir mais nos seus equipamentos. Tem algum financiamento nisso aí? A questão do financiamento, a Secretaria de Agricultura, Agricultura e Pesca e Defesa Civil, ela busca informar para quem está aqui na... busca esse espaço que existem essas linhas de crédito. Com o Banco, o Banco do Nordeste, principalmente, é um dos bancos que está mais próximo do produtor rural, mas a gente não faz projeto. Sim, sim, compreendo. Nós indicamos, por exemplo, que existem projetistas no próprio município de Pentecoste, ele vai ter pessoas que trabalham como... Eu sei que vocês dão toda a sua orientação. Nós informamos apenas que existem esses projetos, que existem essas linhas de crédito, que o agricultor pode estar procurando o banco, que se ele está precisando de recursos, isso pode ser uma forma de fazer, mas fazer mesmo os projetos, a Secretaria de Agricultura não faz. Por exemplo, o Banco do Nordeste tem o Agroamigo. Isso. É algo que é disponibilizado para agricultores, para pescadores, por exemplo, e eles podem estar buscando de acordo com a sua finalidade, com a sua peça. Agora, linha de crédito específica para pescador vai ser um pouco mais... Eu vou ficar te devendo essa, porque, se eu não me engano, você consegue adaptar o seu crédito àquela realidade, mas uma linha específica para pescador eu não conheço. Eu conheço que tem linhas específicas para agricultores, que tem linhas de crédito que você pode... Você só pode acessar se você usar mais de 50% dela para a questão da água, por exemplo, para perfurar um poço, para ampliar um açude, mas linhas de crédito específicas para pescador eu não conheço. Mas, enfim, Wesley, eu acredito que com isso também é sempre importante antes que a minha maneira de ver que a secretaria esteja presente para dizer, olha, vocês devam agir assim, nós temos aqui um telefone de contato para dar apoio, alguma coisa, essa comunicação, esse elo entre o agricultor e a secretaria, que está mais próximo, né? Não, a secretaria realmente ela está sempre de portas abertas para atender o agricultor, para atender o pescador, para atender a demanda para a defesa civil, principalmente as demandas para a operação PIP, nós estamos aqui sempre à disposição. A secretaria tem um telefone fixo, que a gente pode estar disponibilizando também, tem também agora um telefone específico para a defesa civil, que vai estar sendo utilizado muito, eu acredito, para a demanda de água e nós estamos aqui à disposição, sempre à disposição para servir a população do Pentecoste. Pentecoste.